Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faça-me que além da saúde Olha essa oração Quantas vezes Perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor rouba a minha adoração Mas a Tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra já diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Você crê nisso? Deus tem caminhos abertos Deus tem milagres pra você nessa noite É ato profético Então começa a profetizar Que existem caminhos maiores Pois tu nasce o vento E desfile-se é treinamento Tu vês no bravo mar E desfile-se é chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim A Tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores São maiores São maiores